Um grande evento fiscalizado foi o Carnaval de 2018, no qual a equipe de fiscalização fez todo um planejamento, fiscalizando as escolas do grupo especial e de acesso, todas as escolas que receberam recursos do governo do estado, bem como os blocos de rua. Nós verificamos a parte de instalação elétrica, montagem e desmontagem dos palcos, montagem e desmontagem dos carros alegóricos, a parte de segurança do trabalho. Consequentemente, nós conseguimos fiscalizar através de uma boa logística antes, durante e depois dos eventos festivos, que durou em torno de dois meses. Então, nós obtivemos um salto positivo nessa ação de fiscalização. Legenda Adriana Zanotto